Olá pessoal, como eu prometi, aqui estou eu mostrando as flores, tapete grande com flores, pronto, os três tapetes, pronto para a cliente vir buscar. É um pedido, uma encomenda e eu quis fazer o vídeo para vocês verem, prometi que ia mostrar pronto, os três, estou mostrando, tá bom? Se vocês gostarem aí, deixe o seu joinha, deixe o seu ok, compartilhe, comente, se quiser, me ajuda aí no canal, tá bom? E assim, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre esse tapete, ele não é muito facinho de fazer, mas não é difícil também não, tá bom? Fica muito bonito, né? Ele mede 1,42m, mais ou menos, não chegou, não ficou nem 1,40m, nem 1,50m, ficou no meio, 1,42m por 48 de largura, 1,42m de comprimento por 48 de largura. Eu gastei o total de frufru, pode pôr assim, para fazer com tranquilidade, 180m de frufru pronto, assim, juntando as três cores. O vermelho é o que gasta mais, o vermelho eu gastei 110m, o verde eu gastei menos, né? É a base de, eu vou mostrar aqui para vocês, vou falar por cada um quanto eu gastei. O vermelho em uma peça eu gastei 35, o verde eu gastei 25, o amarelo que é só o miolinho é 4m, e o preto 6m cada peça, né? Aí no total deu 180m o total. Então, para cada peça, o total, nas três cores, vai dar 60m. É uma base de, assim, deixa eu pensar um pouquinho, 2kg de tecido, 3kg, não fiz ainda bem a base, mas é por aí. É a base de 3kg de tecido no total, todas as cores, tá bom? E é isso, eu espero que vocês gostem, vocês já viram, né? Agora eu só estou mostrando o que eu falei que mostrava pronto, porque ele ficou muito difícil para gravar, fazendo ele inteiro na máquina, né? Gravar inteiro. Como eu já falei, eu não aprendi ainda a editar, né? Mas é isso aqui. Para vocês verem. Tá bom? Eu espero que vocês gostem. Eu agradeço a vocês que estão se inscrevendo no meu canal, estão me dando o apoio e a confiança de vocês, tá bom? Eu desde já deixo o meu muito obrigado, que Deus abençoe vocês. E é isso aí. Compartilha, curte, compartilha com as amigas, tá bom? E é isso. Missão cumprida, tá bom? Muito obrigada, um beijo para todos. Fique com Deus.